Olha o que tem dentro da nova embalagem de Campeiro. Uma nova fórmula que dissolve totalmente na água como as marcas mais caras. Quer ver? Uai, cadê o Campeiro que estava aqui? Dissolveu, sem deixar resíduos. Experimente. Se Campeiro dissolve mais, perfuma mais, lava mais, por muito menos, pra que pagar mais? Obrigado.